Dani, que história é essa? Olha o que mandaram pra você. Sonho de valsaminha. Ai, que lindo. Quem que você tá namorando, hein? Conta, conta. É a Adnê? Pra você, cara. Ai, gato, obrigado. Arrasou no presente. Ih, não vem com essa não. Quem você tá namorando? Não sei se eu te conto. Conta. É a Dani. É o Adnê. Novo sonho de valsaminha. O amor tem esse sabor. Não sei se eu te conto.